MÚSICA 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 Eu pego pra dormir e quando acordo vou beber, mas enquanto tiver bebida eu não paro de beber Bebo cacato, cunhaco, tomo, bebejo, tira gosto, tá na mesa e já soube me atender Deixa pra caro que tiver na patinela, eu vou beber a noite inteira até o dia de amanecer Deixa pra caro que tiver na patinela, eu vou beber a noite inteira até o dia de amanecer Eu pego pra dormir e quando acordo vou beber, mas enquanto tiver bebida eu não paro de beber Eu pego pra dormir e quando acordo vou beber, mas enquanto tiver bebida eu não paro de beber Olha, meu velho, alô junto, meu cumpadre jones, jones mortos e carnaval apoiando a gente Bora, meu milho, bato, jones, vida, 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 vida Música Vida, 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 Mundo da variedade em carnaval Organização Raimo Gil, minha linda, meu velho, tá com nós Mundo da variedade em carnaval Mercado e o Tio Dona baixando o céu, tá apoiando a gente O dono do barragem já tá quase fechando Os meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Não quero que ela me ligue pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração, bota bater tranquilo A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Passa o dia, noite vai, esquecer eu não consigo O meu orgulho é menor que o dela E já virou rotina eu ligar Enquanto eu liguei e ela não me atende, eu me acabo Eu me acabo de beber Passa o mensagem e ela não responda, eu me acabo Eu me acabo de beber Enquanto eu liguei e ela não me atende, eu me acabo Eu me acabo de beber Passa o mensagem e ela não responda, eu me acabo Eu me acabo de beber Olha que o dono do barragem já tá quase chegando Com meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Se ela me ligue pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração, bota bater tranquilo A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Passa o dia, noite vai, esquecer eu não consigo O meu orgulho é menor que o dela E já virou rotina eu ligar Enquanto eu liguei e ela não me atende, eu me acabo Eu me acabo de beber Passa o mensagem e ela não responda, eu me acabo Eu me acabo Eu me acabo de beber Enquanto eu liguei e ela não me atende, eu me acabo Eu me acabo de beber Passa o mensagem e ela não responda, eu me acabo Eu me acabo Eu me acabo Quando eu liguei e ela não me atende, eu me acabo Quando eu liguei e ela não me atende, eu me acabo Quando eu liguei e ela não me atende, eu me acabo Eu me acabo Quando eu liguei e ela não me atende, eu me acabo Eu me acabo Eu me acabo Que bebê Pergunta aquela mina ali quem é o bom de cama Corrido se ela não vai dizer o pica-pau que me escolhava Pergunta aquela mina ali quem é o bom de cama Corrido se ela não vai dizer o pica-pau que me escolhava Isso é delícia E o pego, eu pego, eu pego, eu pego, pego a força E o pego temorim, eu pego, eu pego, eu pego E o Czé Deliz, eu pego temorim, eu pego E o pego, eu pego, eu pego Mas não é quem é o o soldão sou pajurio Quem é o pegador sou radio E é quem agora que sou eu Sou, eu sou teu, sou meu Quem é o soldão sou eu Quem é o pegador sou radio Quem é a quem agora que sou eu Eu viro, 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 meu marido E não tem banho do cara, esse clube, meu véi Bora, não tem divulgações, ora cedo É que o santo engarrou a mão do meu véi Olha a pergunta que ela me vale Quem é o botecão? Tu me gusta ela não Vai dizer o filipão que me escolhava Pego-se aquela mina ali Quem é o botecão? Tuvido se ela não Vai dizer é o chadinha que me escolhava Sem morena, eu pego, sem morena Eu pego, eu pego, eu pego Sem morena, eu pego, sem morena Isso é gostosa, eu pego, sem delícia Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, sem morena, eu pego, sem delícia Eu pego, eu pego, eu pego Música Vira mais sucesso, meu velho Música Vira mais sucesso, meu velho Música Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois da 6 Tô bem voloso, mas eu tô largado Nada de dormir, boeta e tapada e churrasco O piso tá montado e envelado Já mandei ele para a piscina Ligar o paredão, agirirão na caixão De ter vida melhor Mas não preta não E o piso tá tirando onda Tomando corola e negatinha Tudo louca, bicho Toma neco, bicho E o piso tá tirando onda Tomando corola e negatinha Tudo louca, bicho Toma neco, bicho E o piso tá tirando onda Tomando corola e negatinha Tudo louca, bicho Toma neco, bicho E o piso tá tirando onda Tomando corola e negatinha Tudo louca, bicho E o piso tá tirando onda E o piso tá tirando onda A vida é pra galera que eu já comecei, acabei de pegar e vou nascer Tô bem do louco, mas eu tô largado, nada de dormir, poema, estrapado e churrasco O filho tá lançado de gelada, galo é derrilo e para de se nadar Ligar o pareidão, animando a pressão, se tem vida melhor Mais uma ofertação e vai atirando onda Tomando o coronel eija gatinha, tudo louca, bicha Você tá tirando onda Tomando o coronel eija gatinha, tudo louca, bicha Tomando o coronel eija gatinha, tudo louca, bicha Você tá tirando onda Tomando o coronel eija gatinha, tudo louca, bora no ré Gravando o surito do才, o santo do ré Bora,urdê, runações E os pés vão tirando onda Toma do coronel e a gatinha tudo louca, bicho, toma no cabelo E os pés vão tirando onda Toma do coronel e a gatinha tudo louca, bicho, toma no cabelo E os pés vão tirando onda Toma do coronel e a gatinha tudo louca, bicho, toma no cabelo E os pés vão tirando onda Toma do coronel e a gatinha tudo louca, bicho, toma no cabelo Mercadinho de Andorna, bastante certo Vai com nó, vai com nó Mercadinho med field O Leandrão dá bastante certo, bicho, bicho, leão, para Cleido, Luquinha Mais sucesso pra galera não sair meu vem Em nome de Juaninho do Caleza Lembrando que agora todo sábado aqui no Caleza Tem o melhor do forró, meu véi Sábado e domingo, bora Luquinha Não vai ser um cedo Não é sucesso não, meu véi Vem, vem, vem Vários Vamos 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 É pra tocar nos paredões tem que ser meio diferente E a pegada do paqueros o enquim é diferente E pra tocar nos paredões tem que ser meio diferente A pegada do paquete não soube que é diferente Vários ovos bomba, 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 bomba Aqui Vários ovos bomba, 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 bomba Aqui Vários ovos bomba, bomba, bomba Aqui Vários ovos bomba, bomba Vira meu metade Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Bora Tia Odoura Velha, caiu, Tia Odoura Mercado, Edu Abrileba a Sama, Eduardo, Patrícia Maria Luísa Bora, minha filha Maria Clara Ganhar a Versílio, São Vicente Para o PT E Vai O Som de Bomba O Lula mehr Vai O Som de Bomba O Taca Taca É Pra Tocar O Paredão E A Pega Da DuFa É Pra Tocar O Paredão e que ser bem igualmente a pegada do paquero swing Boba, Pie Bomba, bomba, bomba aqui Vai! Os homens heavom a Losเรา Bomba, lembra de Horse Bomba, bomba, bomba aqui Vai os homensynı É! ् Babylon É, pra balançar Agradecer toda a galera marcando presença, hein Nosso CD, volume 5 Alusão pro Chico, meio de cabra, rapargueiro Bota pra descer, meu irmão, olha Agradecer a galera, olha da Carnauba aí, mais uma vez aí, hein Eita, um alusão aí pra Dorinho, Chico aí, marcando presença Galera, embaixo do cedro Bora Luquinhos, Leandro, bora Brunão Bora Chague aí, Luciana Bota pra descer, menino É, pra balançar, menino Hoje eu tô pagando tudo Hoje eu tô pagando tudo Tô pagando tudo Hoje eu tô pagando tudo Pagando tudo Hoje eu tô pagando tudo Tô pagando tudo Todo meu dinheiro É, pra balançar, menino 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 Você me traiu Tem que ter alguém Para me amar Para me fazer Tem que ter alguém Você me traiu Isso eu não aceito Eu jamais te perdoarei Você saiu Outro rei No seu lugar Tem que ter alguém Você me traiu Isso eu não aceito Eu jamais te perdoarei Você saiu Outro rei No seu lugar Tem que ter alguém Para me amar Para me fazer Tem que ter alguém Para me amar Para me fazer Tem que ter alguém Para me amar, para me fazer, que tem que ter alguém Para me amar, para me fazer feliz Para me amar, para me fazer feliz Tem que ter alguém, para me amar, para me fazer feliz Tem que ter alguém, para me amar, para me fazer Tem que ter alguém É, pra balançar, o aluzão meu patrão Daniel Itanjo Maria, hein Eita, casal reapaixonado, menino É só alegria pra galera curtir Bora, Filipão Minuto de Mercado Tio Doura, põe na gente, meu velho Essa menina, ficou conhecida Mas que não pode, ela é a sensação A macharada já tá toda ligada E essa mina, ela é um furacão Mas que não é nada, ela tá num afelido Será por que fizeram isso com ela? Vou te contar, um afelido aqui assim A lança de farmácia, é um afelido dela And essa mina, ela é perica Mas como ela é um furacão Más que não é um furacão E essa mina é perica Essa menina ficou conhecida Aqui não pode, ela é a sentação A macharada já tá toda ligada E essa menina, ela é um viracom Então foi ela, ela quer um apelido Era porque fizeram isso com ela Vou te botar um apelido aqui assim A lança de formação, apelido dela Um sobe, outro teste, um sobe, outro teste Lança de formação, essa menina pete Um sobe, outro teste, um sobe, outro teste A lança de formação, essa menina pete Um sobe, outro teste, um sobe, outro teste A lança de formação, essa menina pete Olha pra frente! Um sobe, outro teste, já, já, hein Sobe, outro teste, a lança de formação, essa menina pete É, pra balançar! Bora, Ivaninho! Mercadinho, Edu! Um sobe, outro teste, um sobe, outro teste A lança de formação, essa menina pete Um sobe, outro teste, um sobe, outro teste A lança de formação, essa menina pete Um sobe, outro teste, um sobe, outro teste A lança de formação, essa menina pete Um sobe, outro teste, um sobe, outro teste A lança de formação, essa menina pete Eita, porró, paqueira, menino Bora, Jassim, bora, viagem, meu joia Eita, galera que tá apoiando a gente Mercadinho Tiondoura, a da Baixa do Céu Olha meu patrão Eita, também meu patrão Raimundinho Do Mundo das Variedades, Carnaval Organização Raimundo e Helena Bora, Carlinho, Carlinho, gravações Gravando tudo ao vivo Meu patrão, Netinho Sample Eita, caba, boa Toda galera marcando presença Bora, não veste, muito sucesso Alô, sou também meu patrão Bora bater, sem vergonha Bora, minha joia Vai Vamos pra ser, vamos pra ser, bebê, agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos pra ser, vamos pra ser, bebê, agora Minha neguinha, vai Vai É, Porto Sul, José, tá com nós Organização Ailton Fontenelle, José Cidó Olha meu pai, meu, na Baixa do Céu Agora o Rodrigão, na Baixa do Céu É nesse vai e vem, todo mundo vai lançar Joga a mão pra cima e começa a balançar Nesse vai e vem, todo mundo vai lançar Joga a mão pra cima e começa a balançar Vamos pra ser, vamos pra ser, bebê, agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos pra ser, vamos pra ser, bebê, agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos pra ser, vamos pra ser, bebê, agora Minha neguinha, bora, bora, bora O som da pisadinha vai tocar nos baridão É bola, menina, descendo pelo choco O som da pisadinha vai tocar nos baridão É bola, menina, descendo pelo choco Vamos pra ser, vamos pra ser, bebê, agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos pra ser, vamos pra ser, bebê, agora Minha neguinha, vai, vai, borró, paquera, vai Ô, meu patrão, Johnny Mago Vem cá, não volta com nós Meu compadre, Johnny Bora, compadre, briga, é Bora, Lara, bora, João Paulo Bora, minha filha, Maria Clara É isso É isso, vai e vem, todo mundo vai dançar Joga a mão pra cima e começa a balançar É isso, vai e vem, todo mundo vai dançar É isso, vai e vem, todo mundo vai dançar Joga a mão pra cima e começa a balançar Vamos pra ser, vamos pra ser, bebê, agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos pra ser, vamos pra ser, bebê, agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos pra ser, vamos pra ser, bebê, agora Minha neguinha, bora, bora, bora O som da pisadinha vai tremendo até o choco Dança a gatinha balançando a multidão O som da pisadinha vai tremendo a pele e chão Dança a gatinha balançando a multidão Vamos fazer, vamos fazer, bebê agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos fazer, vamos fazer, bebê agora Minha neguinha, bebê um campar agora Vamos fazer, vamos fazer, bebê agora Minha neguinha, bora, minha Daqui a volta igual a tão pisada fascinante Diretamente do Rio de Janeiro E não derrubem divulgações, tá com nós Vamos fazer, vamos fazer, bebê agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos fazer, vamos fazer, bebê agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos fazer, vamos fazer, bebê agora Minha neguinha, bora, bora Eita, especialmente para o Chico, Medidor na tela Bota mais um, menino Não vai sucessar, meu bem Vai Falou, Zucco, Mercadinho, Edu Organização, Patrícia Eduardo, Ceci, Maria Liza Dá com nós Abração pro meu pai, minha mãe, da Barça do Centro Rodrigão, minha filha Maria Clara Quando eu te queria, você não me quis Despediço do meu amor Agora é tarde, pede pra voltar Tarde demais Vindo nosso amor Você pede pra dar um tempo Eu só pensei em te falar Vai, vai, tarde demais Vai, vai, acabou Vindo nosso amor Vai, vai, tarde demais Vindo nosso amor É, pra balançar Quando eu te queria, você não me quis Despediço do meu amor Despediço do meu amor Agora é tarde, pede pra voltar Tarde demais Vindo nosso amor Você pede pra dar um tempo E eu penso só de falar Tarde demais Acabou Vai, vai, boa É tarde demais Vindo nosso amor Tarde demais Vai, vai, acabou Vai, vai Tarde demais Vindo nosso amor Vai, vai, tarde demais Vai, acabou Vai, vai Tarde demais Vai, vai, acabou Vindo nosso amor É, pra balançar É, pra balançar É, pra balançar Essa aí Levando que amanhã Vai ser liberado Pra todo mundo Portaria É, pra balançar 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 E todo mundo É, pra balançar 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 Hoje eu tô fazendo Quer desafiar Quer desafiar Eu não tô entendendo Hoje eu tô pacada Mas tem que mostrar talento O chaleza É, vale De favela Invasão É, vale De favela Chama Quem? Quer desafiar Eu não tô entendendo Mas tem que mostrar talento Ela veio quente Hoje eu tô perdendo Ela veio quente Hoje eu tô perdendo Quer desafiar, eu não tô entendendo Deixa com facara, mas tem que mostrar talento O calês é baile de favela E a jovem é só no baile de favela Chama o Leandro só no baile de favela Os meninos preparados, tudo pra dançar com ela O baile de favela E a jovem é só no baile de favela E as carasinhas é no baile de favela Chama o Leandro só no baile de favela Os meninos preparados, tudo pra dançar com ela O mestre é baile de favela O leandro só no baile de favela Chama o Rafael só no baile de favela Vamos, meu, bater! Faz sucesso aí, meu rei, repertório novo! Mercadinho, Edu, tá com nóis! O meu carro virou montel Vamos dormir, banco de couro A cama de um cajão solar E o pato malas virou bar Vamos, vou beber, olha que hoje eu tô largado Vamos, bebê, meu carro tá estourado Vamos, bebê, liga o paredão E é nór-grinema de cena até no chão Oh, vamos, bebê, olha que hoje eu tô largado Vamos, bebê, meu carro tá estourado Vamos, bebê, liga o paredão E é nór-grinema de cena até no chão Eu disse, chão! Chão! Rebolando até no chão Eu disse chão, chão Colocou no paredão Eu disse chão, chão Rebolando até no chão E eu não vim demorando Eu disse chão, chão, chão Rebolando até no chão Eu disse chão, chão Colocou no paredão Eu disse chão, chão Rebolando até no chão Vim de um paquera Solta meu bater Olha o Chilo que é Calocou, já ganhou Alô, Jampou Aí, Budi Aí, Budi É, Rie Mundo da variedade Agora eu disse chão Raimundo e Helena Colocou no paredão O meu carro virou motel Vou dormir no banco de couro Na cama de um teto solar E o porta-malas virou bar Vamos, bebê Olha que hoje eu tô largado Vamos, bebê Meu carro tá estourado Vamos, bebê Liga o paredão E eu não vim demorando Eu sei lá, tá no chão Eu disse chão Vamos, bebê Olha que hoje eu tô largado Vamos, bebê Essa rua tá estourado Vamos, bebê Liga o paredão E eu não vim demorando Eu sei lá, tá no chão Eu disse chão Chão Rebolando até no chão Eu disse chão Chão Como eu vou no paredão Eu disse chão Chão Rebolando até no chão E eu não vim demorando Eu sei lá, tá no chão Eu disse chão Chão Rebolando até no chão Eu disse chão Chão Como eu vou no paredão Eu disse chão 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 Rebolando até no chão Vamos beber, meu carro tá entonado Vamos beber, liga o paredão Vamos beber, meu carro tá entonado Vamos beber, liga o paredão 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 O meu cavaleiro, o cavaloca Mocinho, abril, abrindo Saba e o livro quando abre Repata, repracha, separa Meu cavaleiro, o cavaloca Mocinho, abrindo Repracha, tá ligado? Saba e o livro quando abre Repata, repracha, separa Vira o paredão Vira o paredão Mocinho, usado Juma e, um Nome, anjo E, um Bola Tio Dora 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 Bola Tio Dora